É neste domingo o show do Tato Júnior a partir do meio dia O programa da família cearense Confira aí as nossas atrações Heraldo Fernandes Banda levada da sedução direto de Parnaíba Carlinho Palhano, um sambista romântico Cantou Paulo Júnior direto da cidade de Quixadá Carlos Oliver Ribeiro Santos É neste domingo aqui na nossa TV Metrópole, canal 16.1 O programa da família cearense